Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro dos transportes, portos e aviação civil esteve hoje no interior paulista para reforçar as ações da mobilização nacional de combate ao Aedes aegypti. Em Pindamoyangaba, ele conversou com moradores e estudantes sobre a prevenção e como eliminar possíveis focos do mosquito. Já o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, está em Palmas, no Tocantins, onde participou de atividades e entregou quatro viaturas do Ministério da Saúde aos municípios de Palmas, Araguaína, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional. No dia D de combate à dengue, números preocupantes. Este ano, até 28 de novembro, Minas Gerais registrou cerca de 526 mil possíveis casos de dengue, com 245 mortes. No sul do estado, algumas cidades estão em alerta. A época mais crítica em que favorece o aparecimento do temido mosquito Aedes aegypti está chegando. E todo cuidado é pouco. Nos meses de janeiro, março e outubro, a vigilância epidemiológica intensifica a prevenção, verificando cerca de 2 mil casas. Dessa maneira, o órgão já consegue saber qual é o índice de manifestação do mosquito. E na última pesquisa que nós realizamos em outubro, o nosso índice de infestação do mosquito ficou em 0,1%, que é considerado baixo risco de epidemia pelo Ministério da Saúde. Estava iniciando o período chuvoso, agora com esse aumento da temperatura e o início do período chuvoso, é possível que o índice de infestação aumente e por isso a população tem que continuar tomando os cuidados, porque o risco da infestação aumentar é grande. Um levantamento feito pelo Ministério da Saúde apontou que algumas cidades de Minas, como Governador Valadares, Mutum, Novo Cruzeiro, Aimorés, estão em situação de risco. Já Poços tem um nível satisfatório da doença. De dois anos para cá, a população de Poços tem se preocupado mais com essas doenças e cooperado, permitindo que agentes de saúde verifiquem as casas. Agora falar de outro tipo de prevenção, mais quatro medicamentos para tratamento da hepatite C serão fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Os novos remédios são indicados para tratar a doença crônica causada pelo tipo 1 em pessoas com fibrose avançada e cirrose. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. No início da tarde desta sexta-feira, três aeronaves C-130 Hércules da Força Aérea Brasileira saíram de Manaus com destino a Medellín, na Colômbia, para fazer o transporte dos corpos das vítimas do acidente aéreo com a delegação da Chapecoense. Hoje estamos com 3,60 e 30. Esses aviões agora devem chegar lá uma hora e meia, duas horas e meia de chão, retorna para Manaus, faz de embaraço alfandegário e vai direto para Chapecó com mais seis horas. Estimamos uma chegada em Chapecó em torno de oito da manhã local em Chapecó, da primeira aeronave, C-130, oito e quinze da segunda aeronave e oito e trinta da terceira aeronave em Chapecó. Cada uma com a capacidade configurada para 20 urnas, então a informação que nós temos é que nós vamos transportar 56 urnas de Medellín até Chapecó. Com essa informação nós encerramos esta edição do Repórter NBR, mas podemos voltar a qualquer momento com outras notícias ou às sete da noite na próxima edição. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.